Eu quero dar um pronunciamento pra todes! Ah, papai! Filho, você não pode se pronunciar pra esses bichos demoníacos! Por que, papai, eu tô falando pra todes? Ah, então pode, vai! Olha, deixa eu subir no McQueen de novo! Você acaba com eles quando eles se emprestarem atenção! Eu quero que todes me acompanhem! Vá por trás, filho, vá por trás, filho! Vai falando um monte de abobrinha aí, vai, vai! Olha, muito bem! Todas estão usando serra elétrica, né? Vocês sabem que temos que pregar o amor e o carinho! Vai, papai, vai! O amor e o carinho entre humanos e serra elétrica! Agora espere aí um pouquinho, vai, papai! Toma essa, seus bandidos! Corre, filho, a polícia vai vir atrás da gente! Pega o McQueen e vaza, filha! Polícia, polícia! Por que eles saem do mar e por que nós estamos no GTA! Sim, filho, a gente fez isso porque a gente tá jogando um videogame! Não é a vida real! Ai, meu Deus, graças a Deus! A gente pode brincar aqui! Olha uma roupa! Agora, você acha que nós estamos em nós? Uou! Nossa, o McQueen é incrível! Tô sentindo cheio de cinco estrelas! Cinco estrelas, filho? Tudo isso? Ah, cuidado, papai! Mas dá pra fazer um vídeo, seu doido, doido, guys! Tô vivendo a sete estrelas do GTA 5! Se eu tô no McQueen, caminhão de lixo! Por um dia! Uou! Agora você tem que cair numa piscina, duvido! Numa piscina, filho! É, papai, você cai de cinco! Será? Ah! Ah! Caiu na barragem! Mas é feita, mas é feita, mas não é feita, não é feita, não é feita, filho! Ah, agora gritou! É, vingança que tem um homem gritando debaixo daquele ponte, papai! Uhul! Piscina, piscina! Piscina do McQueen! Eu não quero saber de alguém gritando, eu quero saber da piscina que a gente vai cair, filho! Papai, a gente vai piscina! Da favela, deve ter piscina na favela! Caixa d'água, sopa! Duco da área, ponte! Tá tirando isso, não se capotar, não tem como se capotar! Ih, papai, o McQueen estragou, vamos ter que arrumar um guicho pra ele, papai! McQueen tá chorando, filho, de tanta tristezas! Você tá triste, McQueen! Puta, a polícia tá te... A polícia tá brincando, rapaz! Eu sou o Homem-Aran, polícia, sai, polícia! Eu sou o Homem-Aran, polícia! Ele não tem nada pra que eu vou cumprir você! Mas essa polícia foi infectada pelo simbiote do Venom e eles viraram um tubo! E aí, papai, vamos fazer a correnta do McQueen e depois você trola ele! Vou trolar o McQueen hoje, filho? Sim, mas antes nós vamos ter que consertar esse abobado! Tá, então vamos pra mecânica, solta o som, DJ! Solta o som! Filho, nós estamos chegando na melhor mecânica da cidade! O McQueen tá rebaixando com o benil no chão! Sim, vamos entrar aqui que a gente tem que falar com o mecânico! Filho! Meu Deus do céu, pai, não acredito que é você! Quem é você, não é eu, papai? Sou eu de outro multiverso! Oi, seu Homem-Aranha mecânico, tudo bem? Oi, Homem-Aranha mecânico! Oi, tudo bem? Eu sou o Homem-Aranha mecânico e eu vou solucionar o seu problema! Caraca, cara, você é incrível! Você parece comigo, tem o mesmo físico que eu e é bonitão igual a mim! Salve, Mestre Aranha! Até que dá pro gasto! Olha só, esse é o McQueen Elemental? Exatamente! É o McQueen Elemental dos Deuses! E ele foi um presente que nós recebemos do nosso amigo youtuber Scorpion! Ele falou pra gente cuidar muito bem desse McQueen, guys! E ele disse que ele vai mandar o Herman Dude fazer um super mapa no menu pra ele gravar vários vídeos com esse McQueen aqui, né, filho? Isso, papai! Eu faço yoga! Já que é o Homem-Aranha, o presente do nosso mestre do meu computador do GTA 5 Mods, Scorpion, né? Eu vou cagar em cima dele para que ele curta e poste no meu computador! Sério, esse Homem-Aranha, você cagaria em cima desse McQueen pro Scorpion gostar no Instagram dele e divulgar o meu vídeo? É claro, nada negarei para aquele que me fortalece! Papai! Nossa, muito obrigado, Homem-Aranha! Bom, vou te deixar aqui então com o nosso McQueen e a gente já volta, fechou? Fechou! Bom trabalho, Outra Aranha! Vai, filho! Vai, filho! Corre! Daqui a pouco a gente volta aí para pegar ele pronto! Mas, filho... Sim, mas, filho, eu estou com uma dúvida! Será que esse cara vai realmente ajudar a gente da maneira certa? Papai, ele parecia meio com aqueles papinhos hips! É, eu não senti muita firmeza nele, não! Eu acho que a gente deveria espionar ele, papai! Espionar, filho, é a melhor coisa que você falou até agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha só, papai! Na mecânica da curva 29, existia um mecânico-aranha! Ah... E ele era do outro multiverso! Será que ele está consertando alguma... Ele está meditando, está conversando, não está consertando nada! Papai, o que ele está fazendo? Ele está falando alguma coisa! Vamos ver! Venom? Claro! Sério? Você quer que eu exploda esse carro? Tem certeza, Venom? Tá bom, então! Foi o Homem-Aranha desse multiverso que pediu! Ele disse que foi um presente do Scorpion! Ah! O quê? O Scorpion está na... Está na Amazônia? Ele não... Ah! Ah, meu Deus! Tá bom! Tá bom, meu Deus! Filho, filho, filho! Você ouviu isso? Eu ouvi, papai! Isso tudo é um plano do Scorpion! Ele está na Amazônia junto com o pajé! Levando chicotada! Ele está ali mexendo o telefone, papai! Ah! Perfeito! Acabei de ganhar 10 mil na Blaze! Graças a Deus! Filho, vamos acabar com essa praga, então, filho! O que é essa? Acaba com ele, papai! Vou ter que acabar com esse maré! Vai, papai! Oi, Homem-Aranha! Eu acho que eu descobri o seu plano no final das contas, né? Na verdade, você não era nada do que você falou, seu salafrário! Você vai tomar essa, seu bandido! Ah, papai! Yeah, meu filho! Agora vou usar meu super poder pra consertar o carro! Chimbalá, chimbalé, Spider Power! Pronto! Caraca, papai! Tu melhorou, Macuinho! Agora, trola ele! Vamos trolar o Macuinho, filho? Vamos! Eu acho que eu já tive uma ideia! Por quê, papai? O que você vai fazer pra se trolar? Meu Deus, trolar! Calma aí! Não, ó! Não... Eu não consertei o freio do Macuinho, então ele não pode frear! Você pode ir pra frente ou pra trás! Então, Macuinho, você tem uma surpresa agora, Miguel! A gente vai abastecer! Agora é só achar o custo de gasolina, de combustível de gasolina aditivada V-Power! Power! É, dá conta pistão, Macuinho! Você vai ter melhor combustível! Ele não tem freio! Lá, 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 lá! Trem não tem freio, hein, Macuinho! Trem também não tem freio! Trem não tem freio! Toma, Macuinho! Toma essa, otário! Ah, então ele fica que o Macuinho fez pra gente mesmo? Ai, nada! A gente só vai fazer uma trollagem, então! É, amigo! De brincadeira! Vai, papai! Yeah! Toma, Macuinho! Trollagem de amigos! Trollagem de amigos! Ainda bem que ele é imortal! Esse é um jogo, papai! E ele vai aparecer de novo aqui! Macuinho, ele é imortal? Ah, ele vai aparecer no hospital, né? Que quem morre no GTA aparece no hospital! Oxi, bugou! Não, papai! Bugou o Macuinho, viu? Era os filhos dele que estavam guardando e foi da mão! Voltou lá os filhos do Macuinho! Yeah! Pessoal, essa aventura foi demais! Gente, essa daqui... Vitória da Família Aranha! Sabe o que é essa daqui? Sabe o que é essa daqui? Isso daqui foi mais uma vitória da Família Aranha! Yeah! Congratulations, kid and boys! Valeu, pessoal! Deixe seu joinha e se inscreve no canal! Hey, kid! Don't ever let them get inside your head! They'll tell you what to do in life instead! Of everything you know that you could get! Don't let them guide your life towards regret! I'll fight for what I love with every breath! My past is filled with things I won't forget!